Estamos de volta para falar de eleições 2024. É, falta pouco menos de um mês para as eleições municipais deste ano. Uma ferramenta pode ajudar o eleitor a avaliar os melhores gestores públicos do país. É o IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, que também serve de base para o prêmio BAN de Cidades Excelentes. Na hora de decidir o voto, os temas que impactam o dia a dia pesam e muito na escolha do eleitor. Educação, segurança e saúde pública. Saúde e educação mesmo. E acho que moradia, né, para as pessoas mais carentes. E é possível saber se esses dados melhoraram ou pioraram por meio do IGMA. O Índice de Gestão Municipal Áquila é uma plataforma que reúne, a partir de fontes públicas, 72 indicadores distribuídos em seis pilares. Governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. São coletados diretos da prefeitura, passando pelos órgãos fiscalizadores, Ministério Público, Tribunais de Contas. De tal forma que a gente consiga dar de uma maneira muito transparente uma bússola, seja para o gestor público ou para o próprio cidadão saber aonde a cidade dele está tendo um desempenho bom e aonde ela pode ser melhorada comparando com qual é a outra cidade do país. Os dados do IGMA são usados como base pelo Prêmio BAN de Cidades Excelentes, feito em parceria com o Instituto Áquila. Considerado o Oscar da Gestão Pública, o prêmio reconhece e incentiva as boas práticas da gestão pública nos mais de 5.500 municípios brasileiros. A ferramenta também tem sido fundamental para prefeitos avaliarem o impacto de suas políticas públicas. O IGMA tem essa ideia de dar essa visibilidade para o gestor saber aonde ele pode priorizar o recurso, dado que ali, através de fatos e dados, está constatando que ele apresenta um desempenho a ser melhorado.